Vamos conversar sobre esse assunto, a expectativa do novo marco fiscal agora apresentado para o Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República e depois para os líderes da Câmara dos Deputados, o Tainá confirmou para a gente. Vamos com o nosso comentarista de economia aqui da CNN, o Luiz Fernando Figueiredo, e também com ele, o nosso analista de economia. Como é seu nome mesmo? Brincadeira, Fernando Nakagawa. Desculpa, brincadeira, viu, Luiz Fernando, é que eu gosto de brincar com esse menino. Vamos lá, Luiz Fernando, eu quero te ouvir sobre o que a gente pode esperar da apresentação dessa proposta, porque alguns pontos já foram intencionalmente até vazados ali, o vice-presidente soltou alguma coisa, mas ainda é muito pouco, até na visão dos políticos, e essa é a reclamação deles, para entender se estão de acordo ou não com essa proposta. Qual é a sua avaliação sobre isso e o que a gente deve esperar do que a gente já ouviu de intenções do ministro da Fazenda até aqui? Olha, o que acabou de sair das fontes, parece que as fontes são realmente de verdade, mas o que acabou de sair é que o novo arcabouço traria já um resultado sem déficit primário ano que vem, e com superávit em 25 e 2026, sendo que um superávit suficiente para manter a dívida PIB em 2026 estável e, a partir dali, em declínio. Se for isso, é que isso precisa passar ainda pelo crivo do presidente, está certo? Eles estão lá e está tendo tanta discussão, porque provavelmente não está fácil, né? Mas se sair, vamos dizer, o que está aí, eu acho que é uma boa notícia, ajuda bem o cenário, ajuda bem o ambiente, e eu vou dizer, eu acho difícil o Congresso não topar, porque vai me parecer uma coisa mais para a racionalidade fiscal e estabilidade fiscal. Ela é alcançada no médio prazo, mas ninguém estava com nenhuma expectativa que fosse ir para amanhã, né? Então, seria muito bom, mas precisamos ver o que sai dessa reunião de agora. Certo. Naka, quero te ouvir também sobre esse assunto, sobre as suas expectativas, sobre reação de mercado, o que a gente está vendo agora ainda é tudo no campo da possibilidade, né? Vai depender muito se Lula vai chancelar ou não levar essa proposta aos líderes, o que a Fazenda já gostaria de ter feito. Depende, de fato, precisa do martelo batido ali, mas essa hipótese mencionada pelo Luiz Fernando, de fato, gera uma onda de otimismo neste momento no mercado financeiro, porque a possibilidade da gente passar de um cenário em que você tem um déficit de 2% do PIB para zero no ano que vem, seria um ajuste bastante expressivo em um curto período de tempo, o que mostraria uma intenção do governo, da equipe econômica, ou de aumentar a arrecadação em volumes bastante expressivos, ou, e também, porque pode ser ao mesmo tempo, algum corte, de fato, de despesas. Tomara que este plano seja crível, porque no governo passado, o ministro Paulo Guedes também prometeu que em muito pouco tempo ele conseguiria reduzir o déficit para zero. Não conseguiu. Teve a pandemia, obviamente, que mudou completamente a maneira com que as coisas estavam sendo encaminhadas. Mas se a indicação for essa, que o Luiz Fernando nos trouxe, e que, de fato, está fazendo muito preço agora no mercado financeiro, seria um resultado bastante forte, e que talvez eu queria até ouvir o Luiz Fernando. Se, de fato, isso for consistente, será que haveria já uma reação do Banco Central rápida a isso, Luiz Fernando? Olha, o que depende é se, digamos que o orçamento esteja indo na direção diferente do que tem esse arcabouço. Se você tiver regras que tragam de volta para a direção correta, de maneira firme, porque falta isso, isso a gente não sabe, porque aquela história, você faz uma regra, se não tem sanção, se você sai da regra, a regra não adiantou muita coisa. Então, depende ainda disso. Se, de maneira crível, haja um ajuste quase que automático, caso se desvie dessas metas, eu acho que o Banco Central pode falar, olha, com o que está aí, o risco fiscal se reduziu de maneira importante. Ele vai ter que esperar um pouco para ver as expectativas dos agentes, mas, muito provavelmente, as expectativas dos agentes que têm deteriorado, elas vão parar de deteriorar até, na margem, deve começar a melhorar. Ou seja, muito provavelmente, na próxima reunião, ele já poderia indicar, se for crível dessa forma que eu comentei, ele poderia indicar que pode começar a reduzir o juros, sim. Ótimo. Luiz Fernando, aproveitando esse assunto dos juros, a gente viu já muitas reações esperadas, é claro, depois dessa última ata do Copom. Mais uma vez, a presidente do PT sobe o tom, né? Houve até reação recente aqui, a gente mostrou, do vice-presidente da República, o Rui Falcão, concordando, né? Até algo estranho de acontecer, o PT mais raiz concordando com a declaração do vice-presidente. Mas, enfim, mostrando que há uma unidade do partido e do governo de fazer pressão sobre o Banco Central em relação aos juros. Mas a minha dúvida é, a Fazenda apresentando essa proposta ao Congresso Nacional ajuda a equilibrar esse ponto de questionamento político, o efeito do questionamento político sobre o Banco Central? Eu acho que sim, porque o Banco Central vai ter mais razões para olhar para esse lado, que é, vamos dizer, um lado mais benigno, né? Por enquanto, ele tem muita dificuldade, embora tenha melhorado do início, lá atrás, quando se aprovou aquela PEC kamikaze, né? Aquela PEC gerou uma piora enorme das expectativas. Agora, isso se amenizou, precisamos ver se é para valer ou não, né? Porque o governo está falando muito, temos que tomar um cuidado para não vir um negócio que é, assim, uma coisa muito leve. Se for muito leve, dado o problema que a gente tem, não vai adiantar muito. Agora, mas minha resposta para você é sim, muito provavelmente, se vier uma coisa crível, pode mudar um pouquinho lá a ampulheta do Banco Central. Claro que é um processo, então não muda de uma hora para outra, né? Mas, ao longo do tempo, vai mudando a direção, sim. Ótimo. Obrigada, gente. Obrigada, Luiz Fernando, NACA, por hora. Obrigada pelas avaliações até aqui sobre o assunto.